Tamo de volta ai De volta Valeu glória a Deus Decapitano né? Ininterrupto Barulho chatão mesmo Comoda mesmo Tem o que fazer Belezura 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 Terminamos o voo aqui Aeronave parqueada Coisa Que pesada Sofrimento Achei que ele me roubou Ele me deu sem ter Sem ter alguma coisa Eu achei meio sacana Mas beleza Pode eu não perder o voo e já estou feliz Eu posso dar um offline aqui Deixa eu montar meu próximo plano de voo Lima Índia Papo Abravo para Lima Índia Mike Juliette Um 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 R Um 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 Posso abrir o meu cartes Já vou abrir meu novo plano de voo no Navgraph Muito bem, Navgraph Ai que maravilhoso Esse aqui tá mais bonitinho hein Esse aqui tá mais legal Show Então vamos lá Só setar o combustível aqui de novo Tá aqui 80% Mas vamos com sentido Então vamos ligar os Vamos ligar a beacon Vamos dar start Vamos subir Start nos motores Engine Putover Era o O Quem que queria o link da aeronave Era o Luiz né Luiz tá na live ainda Luiz Esse Luiz está na live ainda Então se quiser pegar o procedimento de link Agora é a hora tá Vou só atualizar Vou só atualizar aqui Índia Lima Índia Mike Juliette Vamos usar Pet 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 Muito bem Beleza Fabinizou Tome 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 E aí e vamos a 125 25 tudo bem nós estamos aqui 800 não vou precisar do oxigênio mas já vou ligar o ar condicionado tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem vamos de flap dois a gente tem que preparar aqui o nosso pano né Vamos lá. 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 Amém. 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 O Destination aqui vai ser Lima... Lima... Índio Mike e Juliette. Lima, Índia, Mike e Juliette. Lima, Índia, Mike e Juliette. Lima, Índia... Oh, viado. Lá nós vamos chegar na pista... Vinte e oito. Muito bem. Aí a programação é... Nós vamos fazer... A dos... A dos... Seis alfa. Dá zero ou uno. Tudo certinho. Tudo bonitinho... Enter. Tudo bem. Tudo bem. Ok, ok, ok. Tudo bom? Ó. Coisa linda, hein. Coisa linda. Lá a gente vai chegar na vinte e oito. Mas eu preciso ver como é que tá o metar lá, né? Lima, Índia, Mike e Juliette. Tá... Ah, tá variante. Posso chegar na vinte e oito mesmo? Um troque aqui. Aproximação. O quê? O quê? Tem ILS. O quê? Tem ILS. Muito bem. Olha que delícia. ILS Zulu. ILS Zulu. ILS Zulu da vinte e oito. Tá? Via Jicute. Tá? Os mínimos. Olha! Vamos ver se essa brincadeira vai funcionar mesmo. Quatro mil. Lá o baro dos mínimos lá. Oito, sete e nove. Oito, sete e nove. Oito, sete e nove. Oito, sete e nove. Oito, oitenta. Oito. Só fazer uma parada aqui, gente, pra não deixar de fora o trampo, né? Tchau, tchau. 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 Já vou puxar uma revoada com a galera, então vai dar tudo certo. Bom, aqui tá certo, eu acho que a gente já... Ah, então eu vou ter que fazer uma sequência aqui de HDG em 0,7 graus. Muito bem, então eu já vou citar o HDG aqui em 0,7 graus. Ele vai pedir, né? Muito bem, tudo pronto, tá? Então já podemos iniciar aqui, ó, o nosso táxi. Aslan, eu já vou deixar aqui nessa posição que é bonitinha, tá? Vou já olhar aqui a minha carta aqui de táxi. Se eu vou sair da 0,8, da 0,1, eu vou cursar a direita, ingressar via esquerda e fazer um backtrack. Nós temos uma parada aqui de adicionamento de alguns itens obrigatórios da aeronave. Parking brake. Vamos lá. Strobe. Beleza. Tudo certo. Check, check, cabin. Check, check, check. Muito bem. Flaps, check. Ok. Parking brake. Táxi e backtrack na 01. Táxi e backtrack na 01. Táxi e backtrack na 01. Um pouquinho pra mim. Tem jaque prazer aqui. Vamos lá ok, acho que vamos lá. Um pouquinho prazer e esconder aqui. Amém. 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 Motores. Amém. 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 Muito bem. Estamos em rota E aí? Chegou? Boa sorte Boa sorte É, tem... Tem bastante coisa, né? É Bastante botãozinho Botãozinho Botão é o que você mais vai ter aí agora Tá ligado Bastante botão Botãozinho Botãozinho É Porra E agora tá tudo, né? Configuradinho, né? Bonitinho Agora tá tudo lindo Agora tá tudo lindo Lima, Índia, Papa Bravo é... Olha a minha tela aí É Não, Lima, Índia... É, é... Não, Itália, né? Ah, é Índia e Itália, tá certo Dá uma olhada aí, ó Deixa eu ver A alçada, mas... Então Realmente Eu não encontrei uma forma de diminuir esse... A força desse... Não tem como Não tem como Não tem como Ó, 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 ó Ela é pesada mesmo Ó, 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 ó É? Ó, ó Então Ó Deixa eu te explicar só um detalhe aí Você tá ligado que é um... Que essa seta Essa região que tem setas É só usada pra decolagem, né? Qual setas? Volta um pouquinho o teu vídeo Isso aí, dá um break aí Ah Tá vendo que tem uma região da pista Aham Sim, 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 sim Da faixa de pedestre Aham Tem setas Você vai ver algumas... Algumas pistas Que às vezes é mais da metade da pista É só essas setas Aham Ou seja, a área de pouso Que é essa área que você passou a... Que é... Que começa da... Da faixa de pedestre até a marca de mil Ela é uma área de reforçada pra aguentar peso A pancada do avião Principalmente o tamanho de alguns aviões Que são maiores Entendeu? Aham É... Lógico, tá pausando com avião Que não tem peso nenhum pra uma pista dessa Mas... É... Num avião de verdade Um avião, né? Com... Por exemplo, Curitiba Ela... Ela tinha uma... Uma área, por exemplo Que aguentava um 4.7 Se fosse até o 400 Outils não podia operar Teve que passar por reforma Pra poder operar Entendeu? Uhum Mas geralmente essas áreas As elas são pra decolagem Ou seja, a pista tem uma... Que você tá vendo que tem perto aí Não tem muito moco Uhum Geralmente eles esticaram a pista depois de um tempo Ah... Esticaram pra ela poder decolar mais, entendeu? Entendi Então no pouso você tem que bater lá na... Entre a faixa e uma arca de mil Ah, sim, sim É que eu realmente tô pegando ainda o... O... O esquema O esquema do caos Mas, cara Tá bem melhor 1.29 Tá ótimo Caliano Tá bem melhor Ontem eu fiz 1.69 Já... Já foi bom pra caramba É... Mas segurei que eu já volto Eu vou só levar o Thor ali Pra dar um passeio e... Positivo Parou, valeu Parou... E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí? E aí? Tudo configurado já? Tchau. E nada, tô brincando com as luzes aqui ainda. Merdez. Tô brincando com as luzinhas. Estamos chegando em Génova. 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 E aí? Olha ele aí. Cê tá bom? Cê tá bom? De boa. Eu sono. Sono? Sono. Sono é foda. A aeronave começa já o procedimento de descida. Olha que coisa linda. Eu não ponho a mão no Kodi. Ele faz tudo sozinho. Não há necessidade de pôr a mão no avião. Não há necessidade de pôr a mão no avião. Não há necessidade de pôr a mão no avião. O avião faz tudo sozinho, mano. Olha que lindo. E aí que eu já volto. Ô, Rafa. Oi? São minhas ou a base do joystick e tick a CD? Qual base? De qual joystick? Da direita, da mão direita. Não. A base... Não. Que eu saiba. Porque na foto parece tipo que ela acende. Deixa eu ver. Olha. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. X56. Cê sabe que o meu da direita também eu tô com... Olha. Não, mas não é não. Aquilo ali que cê vê nas fotos é uma pintura, tá? É. Tipo... Perfeito. Mas o que ele acende é atrás dos botões aqui no topo à direita. Mas o meu tá no XP no Windows 11. E aí eu consigo pôr azul escura no manete da esquerda, mas ele não responde a luz do Joy da direita. Não sei o porquê. Não sei se é porque o drive não é pra Windows 11 e sim pra Windows 10. Ah, tá. Tem que ouvir esse detalhe aí. Tem que botar uma cor de cada um, é isso? Ah, ele deveria pôr as duas cores, né? Imagino eu, né? Imagino eu, né? É que assim, ele tá... Spring Valley Red... Já, não sei... Sim. Vamos ver... Vamos ver... E aí 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 Amém. Interceptor, localizador. Vamos nós. Amém. 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 Só tem um olá, velho. Você não vê anime não, rapaz? Não, rapaz. O aeroporto está chegando, rapaz. Gênova. Está vindo para a Gênova? Sim, senhor. Só vai dar uma olhada lá na webway, então, rapidão. Qual é a chance, velho? De novo? Ah, não. Está indo para a Gênova. Não, não. Tinha que... Confundi. Estou indo para uma antes. Cara, esse aeroporto aqui de Bousana é pequenininha a pista ou ainda é razoável? Obrigado. Bousana eu não conheço. Bousano, Bousano não. É... Pousou em Lugano. É relativamente pequena. É para poder... Não, decola um A7... Um A7-2. Um AT7-2, por isso. Se decola um AT7-2, então a pista é grandinha. A pista é... Tipo... Não tem nada demarcando ela, né? É que nem a de... Sem luz. Sem luz. Se voem... Se tugando... Deixa aí... Hummm... Ah, não, já vi. Assumindo o manual. Nossa, que pistazinha. Ah, ela é finalizada. Pensei que não fosse. Hummm... Então dá pra... Dá pra atacar o louco aqui nessa pista. Ah, ela é relativamente grande. Pousa tranquilo. Tchau. 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 a conta aí eu acabei de pousar aqui em em bolsano é preciso uma pista mais curta até uma pista bem nunca mais um pra conta que o que pode deixar o avião desligar essa é o o aqui o aeroporto de bonsão tá bonitinho vai com a textura que ele tem aqui o bem mais um para lá comenta o a lit o a o a a a a a a a great bom esperar dar um estrela espera dar uns três minutinhos aqui que é para poder fechar o só dá paraằm com o palco e e também ai e aí e ai e aí e aí e aí e aí e aí o Ah, deixa eu ver aqui na... Mais um para lá! Cuenta! Já estou tendo em bytes... Ô louco, 23 de VF? Ah, impossível! ... 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 Nada é impossível uma efranda.